Viver equilibrado em meio aos desequilibrados. Isso é um desafio e tanto para aquelas pessoas que buscam o equilíbrio. Porque uma coisa é alcançar uma harmonia dentro de si, uma estabilidade, vivendo equilibradamente, dosando as questões, os pensamentos, a partir de uma saúde emocional de dentro para fora. Uma coisa é fazer isso alcançando um equilíbrio. Mas outra coisa é estar em meio a pessoas desequilibradas, que surtam, pessoas grosseiras, que não têm noção das coisas, que perturbam, que sentem prazer em sacanear o semelhante ou irritar. Existem pessoas que são assim, completamente desequilibradas. E daí o desafio é como uma pessoa equilibrada consegue barrar os efeitos de uma pessoa desequilibrada. Os desajustes dessa pessoa, as provocações, porque pessoas desequilibradas muitas vezes são provocativas, Dizem coisas, fazem coisas para irritar. Mas alguém que tem o equilíbrio verdadeiramente dentro de si, precisa olhar para além, por cima dessas pessoas. Não pode entrar no jogo. O grande problema é quando se entra no jogo dos outros. E ser equilibrado, estar equilibrado e viver equilibrado, significa não entrar no jogo dos outros. Não entrar nas provocações. Em todas essas insinuações da vida pós-moderna, onde o ser humano se tornou um joguete. E aqueles que se tornaram joguetes do sistema, do consumismo, de todas essas tranqueiras, estão aí desequilibradamente se chocando com os outros. De uma forma absurda. E alguém equilibrado precisa seguir adiante em meio a isso. Fazendo com que tudo isso o perturbe o mínimo possível. Retire o seu equilíbrio o mínimo possível. É fato que vivendo em meio a pessoas desequilibradas, desajustadas, isso faz surgir no indivíduo equilibrado uma indignação. Também não é possível fechar os olhos. Por mais que se olhe para além e por cima dos desequilibrados, eles geram no meio social uma tensão, uma vibração, uma perturbação. E a pessoa equilibrada no dia a dia, no mercado de trabalho, na vida familiar, na convivência, nas trocas do dia a dia, as pessoas equilibradas acabam, sim, sofrendo os efeitos colaterais de toda essa desordem, dessa discórdia, desta desarmonia. Então, a desarmonia coletiva, a desarmonia social, ela acaba, sim, afetando indivíduos equilibrados. Estamos em uma sociedade desajustada. Vivemos em meio a ela. onde inúmeras coisas vão acontecendo de uma forma desordenada, desarmoniosa. E isso nos afeta, querendo ou não. É um fato. Não dá para dizer que não nos afeta. Toda a mesquinhez humana, os exageros, os vícios dos semelhantes, a sua falta de educação, a sua grosseria, a sua incapacidade de relacionar-se. E isso atinge aquelas pessoas que estão numa frequência melhor. Então, o segredo é minimizar essa interferência. Minimizar os efeitos dos choques. Minimizar esta desarmonia e esta desordem existencial. E a única forma de diminuir, de reduzir esses efeitos negativos é constantemente promovendo o seu trabalho interior. Encarando o ambiente social como um local de passagem, onde estamos por um tempo, onde transitamos, onde precisamos aprender, onde acabamos enxergando de tudo e precisamos ter um objetivo para além do ambiente social, da vida social, do mercado de trabalho, da vida familiar, de todas essas convivências rotineiras. Quem tem dentro de si a percepção, a consciência e realmente a convicção que está apenas de passagem aqui pela vida terrena e que busca, depois, dar continuidade ao seu desenvolvimento em outros planos, não objetivando isso a partir da mente, de forma interesseira, mas sim lá do fundo do coração, de uma forma sincera e verdadeira. Então, quem tem esse objetivo maior, que está acima dos pseudo-objetivos mesquinhos da vida atual, tem dentro de si uma dilatação maior, uma dilatação espiritual, que lhe permite captar energias melhores, se alimentando destas energias melhores, de tal modo a sofrer um reduzido efeito de todos esses desajustes sociais. Quem trabalha verdadeiramente a sua vida espiritual, ele está em meio aos seus semelhantes, se sente, sim, perturbado muitas vezes, mas compreende que isso é apenas um fragmento da vida terrena, que em outros momentos, em outros instantes, se está já em outro lugar, numa outra percepção da vida, com outras pessoas. Então, é assim, tudo é passageiro. Estamos em determinada situação, em determinado momento, em determinada vivência e convivência por um tempo, mas a vida segue, a vida prossegue sempre, sempre adiante. É da vontade de Deus, como disse Abedrushin. Então, esta concepção de que a vida segue, que não estamos presos e atados às pessoas que nos cercam e que nos perturbam, esta percepção faz com que possamos, dentro de nós, alimentar uma resiliência, uma força de vontade maior, uma determinação, para suportar todos esses desajustes e desequilíbrios dos semelhantes, de tal forma que isso produza desajustes, uma desarmonia, numa intensidade menor, do que se o indivíduo não tem uma vida interior resolvida. Então, tudo vai depender da vida interior. As coisas não são e não serão perfeitas aqui no plano terreno, ao menos da forma como a humanidade vem encarando a vida. E é preciso lidar com a situação atual. É preciso compreender que os seres humanos decadentes da nossa época são assim. E mesmo pessoas equilibradas estão em meio aos desequilibrados, sofrendo os efeitos colaterais do desequilíbrio daqueles que não estão nem aí e que perturbam seus semelhantes. Seja isso inconscientemente ou até de forma consciente, daquele que sente prazer em perturbar o semelhante. Há pessoas desequilibradas que são assim, que transferem toda a sua infelicidade, a sua frustração, o seu desequilíbrio, o seu desajuste, o seu mau humor para os demais. Há pessoas que transferem essas energias ruins para os demais, buscando desequilibrá-los também, porque o desequilibrado quer desequilibrar os outros. Ele não suporta pessoas equilibradas. Quando olha para elas, sente dentro de si um desajuste e tem a sensação de que algo está errado em sua vida. Então, ataca aquilo que é diferente e o perturba por ter uma qualificação melhor. Então, os seres humanos, eles costumam muitas vezes odiar aquilo que não têm. Aquilo que talvez gostariam de ter, mas não se dedicam para ter. E o desenvolvimento espiritual, o equilíbrio, a paz interior, a serenidade, a sensatez, são coisas odiadas por muitas pessoas hoje, porque tem dentro de si justamente o contrário, a insensatez, a perturbação, o sofrimento, a dor, frustrações, desejos não realizados. Então, os seres humanos, eles querem sempre se vingar de alguém, colocando a culpa neste, de toda a sua infelicidade. E pessoas desequilibradas são, na maior parte dos casos, pessoas assim. Enquanto que há aqueles desequilibrados também, que perdem a cabeça, que não têm harmonia alguma, mas ao menos ficam um pouco mais no seu canto, menos mal. Mas o segredo para lidar com os desequilibrados e sofrer menos efeitos colaterais é ficar mais na sua mesmo, cuidar da sua vida, alimentar o seu lado espiritual constantemente, ouvir a intuição, porque o equilíbrio é algo intuitivo. É através da intuição que o ser humano se harmoniza e se equilibra, e não através da mente. O excesso de mente, ele acaba desequilibrando o ser humano, porque a mente é instável. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Enquanto que o espírito, quando desperta, sabe o que quer e confere à vida do ser humano um rumo estável, uma harmonia equilibrada, uma percepção saudável da vida. E uma percepção saudável é fundamental para tornar-se uma pessoa equilibrada, para poder viver em equilíbrio, mesmo em meio aos desequilibrados. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!